Depois da pandemia, muita gente se acostumou a trabalhar em casa. E agora que muitas empresas voltaram ao sistema antigo, essas pessoas estão passando por uma nova adaptação. Pensando nisso, surgiu um novo conceito, que tem deixado as empresas com espaços mais parecidos com a casa dos colaboradores. O Luiz Felipe é programador e há dois anos começou a trabalhar em casa por conta da pandemia de Covid-19. A rotina que antes estava no escritório ganhou um novo endereço, a própria residência. Para mim foi super bom essa história de home office. Primeiro porque ele acaba com o tempo de trânsito, de deslocamento de casa até o trabalho. Isso é excelente. Eu tenho um filho pequeno, meu filho está com dois anos e meio. Então eu achava super legal que eu tinha muito mais contato com meu filho a partir do momento em que eu estava trabalhando em casa. Sempre que eu fazia umas pausas das reuniões, eu ia lá, brincava um pouco com ele. Então, no quesito ficar com a família, para mim foi fantástico a história do home office. Durante a pandemia, o Luiz Felipe mudou de emprego e a nova empresa onde foi contratado permitiu que ele trabalhasse de casa, onde cumpre todas as tarefas. E ele conta que as diferenças de casa para o ambiente corporativo são muitas. Eu tive uma boa oportunidade de montar um ambiente ergonômico para mim. Então eu tenho uma cadeira gamer, eu tenho uma cadeira apropriada, eu tenho o meu ambiente ergonomicamente personalizado para mim, o que é ótimo. Mas eu sinto um pouco de falta do contato pessoal, de poder passar na mesa das pessoas, conversar um pouco, tomar um café. Porém, diferente da realidade do Luiz Felipe, muitas empresas já retomaram o trabalho presencial. A volta aos escritórios, depois de tanto tempo em casa, mexeu com o emocional de muita gente. É o que explica esta psicóloga. O retorno agora gerou um segundo momento de estresse, que é retornar para um ambiente um pouco mais caótico. Não estávamos mais acostumados a enfrentar trânsito, agora de novo trânsito, de novo supermercado cheio, bancos lotados. E isso está trazendo demandas, pressões que já não estávamos mais acostumados. Então esse retorno, ele também, não digo que é para todas as pessoas, mas muitas pessoas estão em sofrimento. Então há um aumento considerável de estresse, de ansiedade, de depressão também. Diante da retomada do trabalho presencial, as empresas estão investindo em um novo conceito, que mistura o residencial e o corporativo em um único ambiente. Os dois espaços juntos, tornando o local de trabalho muito mais agradável. A ideia é quebrar um pouco daquele antigo ambiente corporativo, que era as baias, as cadeiras todas desconfortáveis, muitas vezes, iguais, repetidas, ambiente inteiro da mesma cor, branco ou cinza. E quebrar um pouco dessa frieza do ambiente corporativo, uma luz muito forte, trocada, muitas vezes, hoje, nessa tendência, por uma iluminação natural, uma iluminação que não prejudique a produtividade, mas, ao mesmo tempo, ela traga um conforto maior para o usuário, principalmente em ambientes mais de descanso do funcionário. É uma junção de elementos que trazem conforto, beleza para o ambiente e atinge diretamente o bem-estar das pessoas que estão ali utilizando esse ambiente. Este empreendimento em Curitiba criou diversas salas comerciais adaptadas para tornar o ambiente de trabalho mais aconchegante. Os próprios funcionários, hoje, estão vendo isso como um atrativo, trabalhar em ambientes melhores, mais bonitos, mais atrativos. Isso, inclusive, tem sido usado pelas empresas para atrair os grandes talentos e manter os grandes talentos nas empresas.